É possível ficar dois dias na Europa por menos de mil reais? Sim, é possível! E nesse vídeo eu vou te contar quanto eu gastei para ficar dois dias em Budapeste, na Hungria. Compartilhando o preço de tudo com você! E não tem jeito de falar da Hungria mais basicamente de Budapeste sem falar do que pede aqui atrás de mim. Tô falando do Parlamento de Budapeste. Esse é o maior prédio da Hungria e o segundo maior prédio da Europa. O Parlamento de Budapeste foi inaugurado em 1904 e caso você esteja interessado em fazer um tour pelo parlamento pagará um valor de aproximadamente 21 libras pelo tour. Esse tour tem duração entre 40 e 60 minutos. Lembrando que se você não fala húngaro tem a opção de escolher entre outros idiomas como alemão, russo, inglês, italiano, francês ou espanhol. Antes de prosseguir, preciso esclarecer uma coisa. A moeda utilizada na Hungria é o flore húngaro e isso é um dos motivos que faz a Hungria ser um destino bastante escolhido por brasileiros. No dia em que gravei esse vídeo, um real equivalia a quase 74 flores húngaro. Mas se você mora aqui na Inglaterra, a diferença é ainda maior. Uma libra equivale a quase 455 forend. Porém, algumas coisas aqui são pagas em euro, como, por exemplo, o lugar onde eu deixei minha mala no primeiro dia em que cheguei em Budapeste. Aproveitei para caminhar próximo ao Parlamento e o Rio Danubo, enquanto eu esperava para fazer check-in no meu Airbnb. E como a gente chegou aqui muito cedo, a gente veio no lugar para deixar nossas malas e o lugar foi super bacana. A gente pagou 7 euros de 30 e poucos centavos para deixar a mala por duas horas. Agora eu vou fazer a retirada da mala. Sem atendente e super prático, com o seu código, você abre seu armário e pega sua mala. Lugar nas malas, vamos para o Airbnb. Esse aqui é o nosso Airbnb, aqui tem um banheiro, aqui nessa porta, tem um aralpinho legal. E aí, duas camas, bem decoradinho, inclusive. E a localização dele é muito boa, porque é de frente para a Basílica de Santos Suan. Então, essa é a vista aqui da minha janela, todas as manhãs. A escolha desse Airbnb foi basicamente pela localização. A distância da Basílica até o Parlamento é de aproximadamente 14 minutos andando. E eu normalmente escolho ficar mais próxima dos locais que pretendo visitar, mesmo que isso signifique pagar um pouco mais na estadia. Eu paguei um valor de 76,21 pounds para duas diárias, mas no site da Airbnb, pesquisando em real, você encontra ofertas entre 220 e até 300 reais por diária na mesma localidade. E já que ela estava perto da Basílica, vamos falar um pouco sobre ela? Essa Basílica que vocês estão vendo aqui atrás é a Basílica de Santo Estuano. Se a gente traduzir, Estuano seria um português nome Estêvon. Essa Basílica foi construída em homenagem ao rei Estuano, que foi o primeiro rei da Hungria. Além disso, quando você faz a visitação dentro da Basílica, você pode ter a oportunidade de ver a mão direita do rei Estuano, que está conservada nesse lugar também. O valor do ingresso na Basílica varia entre 1.200 e 2.200 forint, dependendo se você quer visitar o observatório ou não. Depois de caminhar um pouco, será que deu fome? No primeiro dia, optamos por comer lanches, já que nossa prioridade seria uma refeição mais rápida para poder visitar mais lugares. Por 2010 fora em Húngaro, tivemos dois sanduíches, um energético e um suco. Mas caso você goste de fast food, dois combos no Burger King por 5.610 fora em Húngaro. Depois de se alimentar, bora caminhar mais um pouco? Caso você não esteja afim de caminhar, pode optar por pegar um daqueles ônibus de turismo, que são aqueles ônibus que você pode descer em vários pontos turísticos da cidade. Encontrei uma oferta no TripAdvisor por quase 13 libras. Antes de comprar esses tickets, certifique-se sobre a duração do seu passeio, pois eles têm diferentes opções. Mas se você considera andar de metrô por Budapest, se liga nos valores. Andar de metrô aqui em Budapest não tem muito segredo. Aqui tem essas maquininhas onde você pode comprar o seu ticket. E você tem a opção de colocar em inglês, o que facilita bastante. Coloquei aqui em inglês, porque eu não falo húngaro, né? E aí você vai comprar um single ticket. 350 foreign de cada ticket. Vou comprar dois aqui. E fazer o pagamento. Falando em pagamento, sugiro você assistir o vídeo onde eu explico a melhor maneira de gastar no exterior, que é através da Wise. Claro que eu fiz o pagamento com meu cartão da Wise. E depois disso, é só pegar o ticket. Ainda falando de transporte público, é possível pegar um ônibus do centro da cidade para o aeroporto, que passa de 20 em 20 minutos. E o melhor é o preço, 900 foreign para cada ticket. De táxi, essa mesma corrida sairia por 12 mil foreign húngaro. Mas enquanto você não precisar pegar o ônibus para ir embora de Budapest, que tal um museu no roteiro? O Museu de Belas Artes em Budapest pode ser uma ótima opção. A coleção do museu é composta de arte internacional, não húngara, e a entrada no museu custa 3.400 foreign. O museu tem a segunda maior coleção de arte egípcia da Europa. Ao final de seu passeio no museu, você pode ir à Praça dos Heróis, que claro, não precisa pagar nada para visitar. Mas se você continuar caminhando por essa região, cerca de 10 minutos de caminhada, você vai encontrar a Termas de Secheini. E aí sim, prepare-se para aproveitar um bom banho nas águas termais de Budapest. Encontrei uma opção de ticket em torno de 20 pounds para um full day spa. E ainda tem a opção de um palinka tour. Palinka, caso você não saiba, é a bebida típica da Hungria. Palinka está para a Hungria, assim como cachaça está para o Brasil. E esse vídeo aí do lado direito é uma comprovação de que eu tomei bastante palinka enquanto estive na Hungria. Tinha uma coisa que o Stan queria, que eu queria que eu experimentasse quando a gente estivesse aqui em Budapest, que na Hungria, que era o Timmy Cake. Então a gente comprou um sabor de Oreo, estava delicioso. Na verdade, ainda não era porque eu estou comendo ainda. Mas, enfim, delicioso. Super vale a pena. Se você vier a Budapest, vier na Hungria, experimente. Uma sobremesa super tradicional do leste europeu e muito popular em Budapest. Eu paguei 2.500 forants no meu Timmy Cake sabor Oreo. Mas andando mais um pouco, encontrei um outro lugar onde vendiam Timmy Cake por apenas 500 forants. É a vida, né? E um outro prato típico da Hungria que não era novidade para mim era o langoche. É possível encontrar langoche entre 1.000 e 2.000 flor em húngaro. E já que eu estou falando de comida, preciso citar esse restaurante. Trophy Restaurant é um restaurante super tradicional de Budapest. O valor desse restaurante é 20 euros para o almoço. E como eu fui no jantar, paguei 28 euros ou 10.000 flor em húngaro. Nesse restaurante, comida e bebida são inclusos nesse preço. E dentre as opções tradicionais da Hungria, preciso citar... Sopa de goiás. Se agora a gente comer mais um prato tradicional da Hungria, então não serrar o lango, isso não é novidade. É só botar o lango escrito aqui em casa, como eu sei. Mas é basicamente uma safra de carne de novilha. É um bolo bem, bem simples, né? Eu e a Estuã, meu noivo húngaro, adoramos esse restaurante. Agora eu vou parar um pouquinho de falar sobre comida. Será que eu esqueci de falar de um dos pontos jurídicos mais importantes de Budapest? Não, eu não esqueci. O Fisherman Bastion não poderia faltar nesse vídeo, mas eu deixei ele para o final, já que a entrada dele é gratuita. O Fisherman Bastion está aberto para visitação entre 9 da manhã e 11 da noite. E eu não sei te dizer qual vista é mais linda, de dia ou de noite. Para ir até o Fisherman Bastion, saindo do parlamento de Budapest, paguei em valor de 2 mil flora e húngaro em um táxi, ou boat, que é o app que faz esse tipo de serviço aqui em Budapest. Lembrando que não existe Uber na Hungria, então instale o boat e aproveite a sua viagem. E para finalizar o dia por aqui, a gente resolveu fazer um passeio de barco. Nós fizemos esse passeio também lá em Londres e a gente adorou. Então por aqui não foi diferente, a gente pegou um passeio de barco que custou 13 libras, aproximadamente, para fazer um passeio pelo Rio Danúbio e poder ver os dois lados da cidade de Budapest. Este passeio de barco pelo Rio Danúbio custou aproximadamente 26 libras e 50 pi para duas pessoas com direito a um welcome drink. Neste passeio é possível curtir a vista belíssima da cidade de Budapest e também músicos tocando ao vivo para a gente. Aproveite esse momento para se inscrever no canal e acompanhar sempre as dicas de viagem que eu posto por aqui. Mas agora que você já viu um pouquinho do que eu fiz por lá e quanto eu paguei por cada atração, eu vou te falar exatamente quanto eu gastei para ficar dois dias em Budapest. Para guardar minhas malas por duas horas, eu paguei 7,49 euros, que dá aproximadamente 40 reais. E com o transporte no geral, eu gastei 7.480 florim, que dá mais ou menos 102 reais. Também aproveitei para comprar algumas lembranças de Budapest. Eu gastei 10.680 florim húngaro, mais ou menos 146 reais. Mas sem dúvida, o que eu mais gastei dinheiro foi com comida, 45.238 florim húngaro, que dá algo em torno de 620 reais. Lembrando que desse total gasto em alimentação, 20 mil florim húngaro foi somente no restaurante Trophy. Eu já mencionei quanto eu paguei no passeio do barco, aproximadamente 26,50 libras, que em reais seria algo em torno de 163,50 para duas pessoas. E também a estadia, que foi 76 libras, algo em torno de 470 reais. A minha passagem de Bristol para Budapest para duas pessoas foi 64 pounds, algo em torno de 397 reais. Resumindo, o total gasto nessa viagem para ficar dois dias em Budapest foi algo em torno de 142.223 florim húngaro, ou seja, 314 libras. E se convertemos para reais, é possível ficar dois dias em Budapest pagando menos de 2 mil reais. O meu gasto foi 1.948 reais para duas pessoas, ficando dois dias em Budapest. E aí começa a brincairinha da cidade de Budapest, que é um destaque de vocês nesse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo mais uma vez no vídeo aqui no canal Lembra Azulca. Um beijo para você e até o próximo vídeo.